Chico Mineiro Hoje porém com tristeza, recordando das fruezas da nossa viagem motim Viajemos mais de dez anos, vendendo boiada e comprando por este rincão sem fim Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz Viajamos muitos dias, pra chegar em ouro fino Aonde nós passamos a noite, numa festa do divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de comprar boiada Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois era unido Quando ouvi seus documentos Me corta o coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão O Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Obrigado.